Nós temos dito aqui diariamente que este programa é igual a um carrapato. Quando gruda, só desgruda quando o problema for resolvido. O repórter Ivaldo José está agora, é isso, neste momento, em uma unidade de saúde na capital sergipana. E mais uma. Ontem nós fomos para a unidade de saúde do bairro Santa Maria. E agora, Ivaldo José está na unidade de saúde da Coroa do Meio, onde nós já estivemos com o Balanço Geral. A situação não era nada boa, a prefeitura disse que ia melhorar. Agora nós vamos saber, Ivaldo José. Ivaldo, melhorou ou piorou? É com você. Esta é a unidade de saúde Hugo Gurgel na Coroa do Meio. Aliás, o pessoal está aqui assistindo você, aqui o Balanço Geral, na TV Atalaia, né? O passatempo até chegar a hora do atendimento. Essa confusão danada, e gente aqui há muitos meses... Vem cá, dona Maria. Quanto tempo a senhora caminha para marcar o exame? Sete meses. É um exame de meu marido, entendeu? E eu não tenho dinheiro para pagar. Todo dia estou vindo e não estou conseguindo marcar. O que é que falam? É, não está liberando. Não está liberando. Papelada toda? Está aqui. Venho de manhã, venho de tarde e nunca estou conseguindo. Vai tentar mais uma vez? Volto e vim hoje tentar. Vamos ver outras pessoas. Todas aqui reclamam de algum problema. A senhora aqui, dona... Lúcia. Lúcia Santos. Quanto tempo tentando? Eu tenho desde massa aqui, ó. Estou com três exames para marcar e não consigo marcar nenhum também. E eu preciso trabalhar todo dia, tem que estar aqui, né? É que tipo de exame? É ortopedista, oftalmologista e raio-x para o joelho e para a coluna. E aí o médico pede urgência e nada? É, nada. Nada a resolver, né? Vamos ver. Acredita que hoje vai conseguir? Vamos ver, né? Vamos tentar ir para ver, né? Muito bem. Vamos entrar aqui no meio da confusão aqui. Vamos até a recepção. Vou entrar no bolo aqui e vou dar uma de fermento. Vamos ver aqui. É possível. Vamos ver aqui. E aí? Está conseguindo hoje? Não, até agora estou com o exame aqui para marcar, vai fazer cinco meses e sinto muito a dor nas minhas pernas e venho de manhã, venho de tarde e até agora não consegui. Já veio quantas vezes? Eu venho toda semana, que ela me pede para vir, toda semana. Vai lá, agora vai atender. E aí, é possível alguém falar, está melhorando esses atendimentos? Como é que faz? Vão agilizar? Sim, sim, vai. A gente tem oito meses sem conseguir, porque é difícil assim? Não, mas eu acho melhor quando a gerente, o senhor falar com a gerente. Você não está autorizado a falar? Não, eu estou aqui marcando agora no momento. Tá bom, bom trabalho. Ok, a gente sempre procura as informações e a resposta é mais ou menos a mesma. A demanda é muito grande, mas que os exames estão acelerados, mas o que diz a clientela é outra coisa. Realmente, oito meses esperando para quem tem problema de saúde é uma espera muito grande, Fabio Henrique. É preciso avançar muito ainda no setor de saúde de Aracaju. É com você, Fabio. Ok, obrigado, Ivaldo José. Obrigado. E audiência na unidade de saúde da Coroa do Meio. Os funcionários não têm culpa nenhuma. Os funcionários, muito pelo contrário. É quem, na verdade, recebem toda a carga. A culpa não é dos funcionários. A culpa você sabe muito bem de quem é. Bom... Obrigado.